O João, tu veio aqui pra aprender comigo ou pra me ensinar alguma coisa? Eu só vou ver se tu me ignorar é bom, tá, João? Quando tu sair do timeout tu vai escrever, nunca mais vou deixar de responder a pergunta tua quando eu estiver escrevendo no chat Mano de folgado do caralho